A capital gaúcha atingiu quase 50% da meta de vacinação contra o vírus H1N1 neste sábado e mutirão do dia D no combate à gripe pelo país. O balanço parcial é da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, que indica que como os números ainda não foram fechados, o objetivo ainda pode ser alcançado. Na contagem preliminar, a quantidade de doses aplicadas se aproxima de 70 mil. Famílias inteiras aproveitaram o sábado de sol para procurar uma das 142 unidades de saúde ou pontos de vacinação na capital. No Centro de Saúde Modelo, um dos mais procurados, os funcionários informavam no portão sobre a necessidade de comprovante médico para vacinação de doentes crônicos. Também fazem parte do grupo prioritário no SUS as gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e indígenas. O Jéssica vacinou o Murilo e depois o Nicolas, porque na casa dela a ordem é prevenção. A dona Odete, como todos os anos, desde que a vacina contra a gripe entrou no calendário, foi ao posto buscar imunização. Como o Rio Grande do Sul adiantou em 5 dias a vacinação em relação à campanha nacional, que só começou no sábado, faltaram doses em alguns municípios do interior. Em Porto Alegre também pode faltar em alguma unidade durante a semana, mas os estoques estão sendo repostos. Nós recebemos aí o quantitativo para o equivalente a metade, um pouco mais da metade das doses do município de Porto Alegre. Ao longo da semana chegará mais vacina, pode sim e vai acontecer, de algum momento a gente não tem algumas unidades mais vacinas. Nós também estamos em negociação com o Estado e com o Ministério da Saúde para que se a gente superar o número de vacinas e ainda tiver pessoas no grupo de risco para vacinar, nós vamos pedir mais vacinas para que garanta a imunização das pessoas, especialmente porque nós estamos no período de inverno.